E estamos de volta! É isso aí! Seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez. Essa aula é aula de matemática para você, que é estudante da nossa rede municipal de ensino, das turmas de nono ano, tá bom? Então vamos lá, vamos juntos, vem com a gente, esse professor que está falando, eu acho que você já conhece, é o professor Iago Ramos, vem lá da escola municipal Faustino de Aslima, eu tenho pele branca, cabelos pretos, nesse momento eu visto uma camisa cinza, sem estampas, por cima eu visto também um jaleco branco, e aqui atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui do nosso município, tá bom? E o que é que nós temos para aprender nessa aula e tentar aprender da melhor maneira possível, do jeito mais simples que a gente conseguir fazer? Está ali na tela, mas eu não vou ler e nem quero deixar que você leia. Por quê? Porque a gente vai fazer um exercício de memória, tá? O tema dessa aula ainda é um tema que a gente já começou a estudar em algumas aulas atrás, tá bom? E eu quero tentar fazer com que sua memória lembre de coisas que a gente viu nessas aulas anteriores, certo? Então como é que a gente vai fazer isso nas próximas telas que vão vir por aí, perguntas, né? Questões, enfim, exercícios que tem a ver com esse tema, né? E essas coisinhas que a gente já viu em aulas anteriores, tá? Então o legal é você ter o seu caderno de matemática, aquele caderno que você usa para estudar matemática, tá bom? Ou uma folha de papel qualquer, certo? Lápis e borracha ou caneta, se você preferir escrever de caneta, porque pode sim ter ali uma necessidade de fazer algumas continhas, alguns cálculos, rascunhar alguma coisa, tá bom? Então vamos lá? Vamos juntos? Vem comigo, olha só. A primeira é essa daqui, ó. Responde aí. As raízes da equação x elevado a 2, ou x ao quadrado, menos 7x, mais 10, igual a 0. São? Então na letra A tem 2 e 5, na letra B 5 negativo e 2, e na letra C 5 positivo e 5 negativo. O que são raízes da equação? São aqueles números que resolvem a equação. Ali a gente tem uma equação de segundo grau. E por que que é do segundo grau? Porque o maior expoente que aparece na letrinha da equação é 2. E a equação do segundo grau tem duas raízes, tá bom? Primeiro grau uma raiz, segundo grau duas raízes. Então letra A, B ou C, que tem as raízes que resolvem essa equação, tá bom? Eu vou te dar um minutinho pra você tentar descobrir, tá bom? Isso aí, vai lá. E aí Prontinho, é isso aí. Qual a resposta correta? É o que está na letra A, tá bom? Parabéns! Uhul! Legal, é isso aí, nota 10 pra você. Tenho certeza que você acertou e por que que é 2 e 5, tá? Olha só. Em uma aula anterior a essa daqui, a gente estudou um método pra resolver equação do segundo grau, quando o coeficiente A, que é o coeficiente que multiplica o termo quadrático, e o termo quadrático é esse que está elevado a 2. Então, quando esse coeficiente A é 1, o número que multiplica esse x ao quadrado é 1. Aí você fala assim, professor, não tenho 1 ali. É porque não precisa colocar 1 vezes x ao quadrado, porque 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado, tá? E aí a gente aprendeu esse método, é o chamado método da soma e do produto das raízes desse tipo de equação. E como é que a gente usa esse método? A gente procura dois números que a soma deles dê o oposto desse número que está multiplicando o x, que é o coeficiente B, tá? Então, se aqui está dando menos 7, a gente procura dois números pra dar o oposto de menos 7, que é 7 positivo, tá? E esses mesmos números, quando a gente multiplicar eles, tem que dar esse número 10 aqui, que é o chamado coeficiente C, é o termo independente, tá? Então, só pode ser 2 e 5, por quê? Olha só, 2 mais 5 igual a 7, 7 é o oposto desse que multiplica o x, tá vendo? 7 é o oposto de menos 7, e quando a gente faz 2 vezes 5, dá esse daqui, ó, que é o 10, o termo independente, tá bom? Então, a gente aprendeu a usar, né? A gente estudou esse método, na última aula eu trouxe esse método pra você resolver esse tipo de equação, tá bom? Beleza? Bom, essa aqui de verdadeiro ou falso, os números 0 e 1 são raízes da equação x² menos x mais 1 igual a 0. Botãozinho verde, verdadeiro, botãozinho vermelho, falso, um minuto pra você fazer aí, tirar a sua conclusão, certo? Botãozinho verde, verdadeiro, botãozinho vermelho, falso, um minuto pra você fazer aí, tirar a sua conclusão, certo? Botãozinho verde, verdadeiro, botãozinho vermelho, falso, um minuto pra você fazer aí, tirar a sua conclusão, certo? Nota 10, sim, porque eu tenho certeza que você disse que era falso. E por que que é falso? Olha só, aqui a gente pode usar a regra da some do produto, né? Veja que, aqui, ó, no coeficiente quadrático, né? Aliás, no termo quadrático, que é o termo que tá elevado a 2, né? Não aparece nada multiplicando ele, é porque ele é 1. Então, aquele coeficiente a, que é o coeficiente do termo quadrático, é 1. Então, dá pra usar a regra da some do produto. Então, se eu fizer 0 mais 1, que dá 1, tem que dar o oposto do que multiplica o x. Se não tem nada na frente do x, é porque é 1. E, na verdade, tem esse menos aqui, ó, é menos 1. Então, 0 mais 1 é 1. 1 é o oposto de menos 1. Beleza! Só que, quando eu multiplicar 0 por 1, tem que dar esse aqui, ó, que é o independente. Não tem nenhuma letra, né, multiplicada por ele. Só que 0 vezes 1 é 0. 0 não é 1, tá? Então, por isso que é falso, tá bom? 0 e 1 não são raízes dessa equação que está aí na tela pra você. A equação x ao quadrado, ou x elevado a 2, menos x mais 1, igual a 0, tá bom? Bom, o que é que a gente está falando aqui, nesse tempo todo aqui, né, de tudo que a gente veio falando aí desde o início da aula? A gente está falando de equações do segundo grau, né? E aí, a gente já aprendeu a como resolver equações do segundo grau incompletas. E há dois tipos de equações do segundo grau incompletas, né? É quando o coeficiente b é igual a 0, ou não tem o coeficiente b. O coeficiente b é aquele que multiplica o termo linear. O termo linear é só o x, tá bom? Ou tem outro tipo, que é quando o c é igual a 0, né? Ou quando não tem coeficiente c. E o coeficiente c é aquele termo independente. Independente, porque ele não depende nem do x ao quadrado, que é o termo quadrático, e nem do termo linear, que é o x. E onde é que você pode, de novo, acompanhar essa aula, caso você ainda tenha ficado com dúvida, ou ainda nem acompanhou, quem sabe? Lá no canal do YouTube da Seduc Feira de Santana, tá bom? Então, você vai na playlist de matemática do nono ano e procura a aula 28, certo? E aí você vai poder estudar resolução de equação do segundo grau incompleta, certo? E a gente viu também como resolver equações do segundo grau completas, que são aquelas que têm todos os coeficientes. O a, que é do termo quadrático, o b, que é do termo linear, e o c, que é o independente. Mas a gente só aprendeu a resolver quando o coeficiente a é igual a 1. Quando o coeficiente do termo quadrático, do x ao quadrado, é 1. Tá? Então, esse método só serve para esse caso, que é a da some do produto. Então, a gente procura dois números para x, que quando multiplicados dá o termo c, que é o termo independente, e esses mesmos números, quando somados, dá o oposto do coeficiente b, que é o coeficiente que multiplica o x. Tá bom? Caso tenha ficado duvidazinha nisso daqui, ou caso você não tenha conseguido acompanhar essa aula, e também lá no canal da Seduc Feira de Santana, no YouTube, você vai na playlist de matemática do nono ano e procura a aula de número 35. Tá bom? Beleza? Então, é isso aí. Até aqui, o quanto foi que você entendeu? A gente sempre faz isso, tá? Isso é importante, e é para a gente analisar se a gente está entendendo as coisas direitinho ou não. Tá bom? Então, até esse momento, entendeu pouco? Número 1. Entendeu metade? Número 2. Entendeu? Número 3, que é a maioria? Ou número 4, bastante coisa? Mas calma, a gente não fala assim, né? Sem pensar. A gente pensa um pouquinho, analisa, reflete, e com muita sinceridade a gente encontra aí, né, o quanto a gente conseguiu entender dessa aula até esse momento aqui. E depois daqui, a gente avança um pouquinho. Tá bom? Então, 30 segundos para você pensar. E aí, Pouco, metade, maioria ou bastante. Conseguiu pensar direitinho? Então, é isso aí. Vem comigo, mesmo se você achou que foi pouca coisa ou se foi metade, porque a gente vai ver mais coisas, e nessas coisas que a gente vai ver, a gente acaba relembrando o que a gente viu até essa parte da aula, tá bom? Então, aqui, a partir de agora, a gente vai ter um pouco mais sobre esse tema, né? Sobre essa coisa da equação de segundo grau, né? Em especial a como resolver equações desse tipo, certo? Então, deixa eu te mostrar agora, isso aqui vai ser o ápice, o melhor momento, talvez, de tudo que a gente viu de equação de segundo grau até agora. Tá bom? Porque nessa aula a gente vai aprender um método, e esse método resolve qualquer tipo de equação de segundo grau, seja ela incompleta, seja ela completa o coeficiente A sendo 1 ou não. Então, qualquer tipo de equação de segundo grau vai ser resolvido com esse método, tá? E eu já adianto, né? Que a maioria das pessoas que um dia tiveram a oportunidade de estudar, né? Equação de segundo grau e como resolvê-las, Essas pessoas usam esse método, tá bom? Então, vem comigo, atenção, porque agora você vai ficar fera, né? Vai sair resolvendo equações de segundo grau aí de olhos fechados, tá bom? Então, vamos lá, olha só. Era uma vez um tal de Bhaskara. Pois é, deixa eu te falar quem é esse camaradinha, né? Esse tal de Bhaskara. Bhaskara, ele foi um matemático indiano, Os seus pais foram astrólogos, então, O próprio Bhaskara, né? Ele também se tornou um astrólogo, né? Por influência aí familiar do pai da mãe. E além de astrólogo, né? Ele também estudou astronomia. E dentro da astrologia, né? É preciso ter conhecimento de astronomia e da astronomia matemática, né? Então, o Bhaskara se aprofundou, né? Na astronomia e na matemática, inclusive, né? Escreveu um livro, né? Sobre aritmética, que é uma parte da matemática, dentre outras contribuições que ele, né? Que ele pôde dar também para essa ciência maravilhosa. Mas por que eu estou falando do Bhaskara? Porque esse matemático indiano, de muitos anos atrás, tá bom? Muitos anos, muitos anos atrás, foi ele, né? Aliás, ele foi um dos, eu diria que, talvez, o principal matemático que ajudou a chegar nesse método, nessa forma de resolver qualquer equação do segundo grau. Então, graças a outros matemáticos, principalmente o Bhaskara, é que hoje a gente consegue sair por aí resolvendo equações do segundo grau, tá? E como é que é feito isso? Através de uma fórmula, né? E, como a principal contribuição veio do Bhaskara, essa fórmula ficou conhecida como fórmula de Bhaskara, né? A fórmula de Bhaskara para resolver equações do segundo grau. E está aí a tal da fórmula de Bhaskara, tá? E quando a gente olha para ela assim, né? À primeira vista, a gente toma um susto, né? Que coisa grande, que coisa complicada, olha só. X igual a menos um B, mais ou menos uma raiz quadrada de um B elevado a 2, menos um 4, vezes um A, vezes um C, e tudo isso forma uma divisão com o dobro de A. Mas o que é isso? Esse A, esse B e esse C que aparecem dentro da fórmula são aqueles coeficientes de uma equação de segundo grau. O A, o coeficiente que multiplica o termo quadrático, né? O termo que está elevado a 2. O B, o coeficiente que multiplica o termo linear, A, que é o termo que tem a letra, mas não é a letra ao quadrado, né? Se a gente fala de X, é o X. E o C, que é o termo independente, o termo que não tem letra. Tá bom? Então, essa fórmula, né? Essa receita, isso funciona como uma receita, a gente segue um passo a passo, usa ela e sai resolvendo a equação de segundo grau. Mas, eu sei que você deve estar se perguntando, professor, como é que usa esse negócio? Como é que usa essa fórmula para resolver a equação de segundo grau? Pois bem, nós estamos aqui para te mostrar, né? E aí, eu já vou começar, né? Te mostrando como é que a gente usa a fórmula do Bhaskara para resolver uma equação incompleta que não tem o coeficiente B. Não tem o coeficiente que multiplica o termo linear. Por isso, o B é igual a zero. E só lembrando que a fórmula resolve qualquer tipo de equação de segundo grau, tá bom? Então, vem aqui comigo na tela. A gente vai usar a fórmula de Bhaskara, que está ali na tela, né? Anotada, tá bom? E a gente vai resolver ali uma equação que não tem esse termo B, ó. O B é igual a zero, tá? Então, veja que a gente tem uma equação ali, ó. Encontrar as raízes da equação menos 2x ao quadrado mais 8 igual a zero. Tem o coeficiente A, que é o do termo quadrático. É o número que multiplica o termo quadrático. No caso, o número que multiplica x ao quadrado, que é menos 2, tá bom? Então, o A é menos 2. O B não tem. B é igual a zero, tá? E o 8 é o independente, né? O coeficiente C, que é o termo independente, tá? Beleza. Então, sabendo quem são os coeficientes, o que é que a gente faz? A gente joga dentro da fórmula. Aonde tiver A, coloca menos 2. Aonde tiver B, coloca zero. Aonde tiver C, coloca 8. E depois faz todas as continhas que precisam ser feitas. Então, olha só. Menos o B. B é zero. Então, zero. Mais ou menos dentro da raiz quadrada. O B é zero, vai ficar zero elevado ao quadrado. Menos 4 vezes o valor de A. O valor de A ali é menos 2. Então, vai ficar menos 4 vezes menos 2. E esse menos 2 a gente bota num parêntese para não dar uma confusão ali com os sinais, tá bom? Vezes o C. O C ali, no caso, é 8. Então, eu vou tirar o C e vou colocar o valor 8, tá bom? E tudo isso aí está dentro da raiz quadrada, certo? Beleza. Mas ainda não acabou, porque tem uma divisão ali, né? Essa fração ali significa uma divisão. por duas vezes o valor de A. Então, lá embaixo vai ficar duas vezes menos 2. Porque nessa equação, o coeficiente A é menos 2. Prontinho. Agora, a gente vai sair fazendo as continhas que precisam ser feitas. E não são complicadas. Olha só. Então, o X vai ser igual a 0. Não tenho o que fazer. Mais ou menos. Daqui a pouco eu explico esse negócio do mais ou menos. Dentro da raiz quadrada. 0 ao quadrado é 0 vezes 0. Vai dar 0. Tá bom? Então, 0 ao quadrado é 0. Certo? E aí, agora, a gente vai multiplicar ali. Menos 4 vezes menos 2. Que dá 8 positivo, tá bom? Quando multiplica dois números negativos, dá positivo. Então, 8 vezes 8. Que é 64. Então, dentro da raiz quadrada vai ficar 0 mais 64. E agora, na parte de baixo ali, para fechar a divisão, fechar a fração. 2 vezes menos 2 é menos 4. Tá bom? 2 vezes uma dívida de 2 dá uma dívida de 4. Tá? O que é esse mais ou menos? Uma equação de segundo grau tem que ter duas raízes. Então, a gente vai terminar o cálculo usando o mais e depois, na outra raiz, a gente usa o menos. Como assim, professor? Vai ficar assim, ó. 0 mais. Ali dentro da raiz é 0 mais 64. Então, é a raiz quadrada de 64. Um número que vezes ele mesmo dá 64. E esse número é 8. 8 vezes 8 dá 64. Então, fica 0 mais 8, que é o resultado da raiz quadrada, dividido por menos 4. 0 mais 8 vai dar 8, tá bom? 8 dividido por menos 4. E aí, quando a gente divide um positivo por um negativo, dá um negativo. Então, a primeira raiz, que eu estou chamando ali, x, né? x com essa uma aspazinha, a primeira raiz vai ser menos 2. E a outra raiz, porque tem que ter duas, é pegar o mesmo resultado da fórmula, só que tinha mais ou menos. Para uma raiz eu usei o mais, para outra raiz eu vou usar o menos. Então, vai ficar 0 menos 8, dividido por menos 4, tá? 0 menos 8 é o próprio menos 8. E quando eu dividir menos 8 por menos 4, numa divisão onde os dois números são negativos, o resultado é positivo, tá bom? Então, a segunda raiz dessa equação é o número 2 positivo, tá? Uma raiz é 2 negativo, uma raiz é 2 positivo, tá bom? Beleza. Mas, professor, e se a equação foi incompleta? No caso, professor, faltando o termo C, o termo C é igual a 0. Não tem problema, dá para usar a fórmula também, ó. Uma equação incompleta, agora, faltando o termo independente, faltando o termo C, o C é igual a 0. Eu vou na equação ali, ó, 4x² menos 2x igual a 0 e descubro os coeficientes, né? O A é o que multiplica x², que é o 4. O B é o que multiplica x, que é menos 2. E o C não tem, é 0. Então, eu vou na fórmula. E onde tiver A, eu troco por 4. Onde tiver B, eu troco por menos 2. Onde tiver C, eu troco por 0. Faço aquelas continhas e encontro as raízes da equação, tá bom? Então, olha só. X é igual a menos B. Então, tem o menos que já está na fórmula. Aqui tem esse detalhe, tá bom? O menos que já está na fórmula. E o B, nesse caso, é negativo. Então, fica o menos da fórmula e o negativo do valor de B. Então, menos menos 2, é assim mesmo. Mais ou menos dentro da raiz quadrada. O B, que no caso é menos 2. C é B², fica menos 2². Menos 4 vezes o A, que nesse caso é 4. Vezes o C, que é 0. Tá bom? Tudo dentro da raiz quadrada. E tudo isso que a gente escreveu aí, monta uma divisão com duas vezes o valor de A. 2 vezes o valor de A, vai ficar 2 vezes 4. Porque o valor do coeficiente A, nesse caso, é 4. Então, agora, concluindo as contas, tá bom? Esse menos menos 2, o menos de fora do parêntese, altera o menos de dentro, tá bom? É como se o menos de fora negasse o menos de dentro. Porque quando você multiplica dois negativos, vira positivo. Então, ali vai ficar 2 positivo. Mais ou menos, dentro da raiz quadrada, eu tenho menos 2², elevado a 2. Então, fica menos 2 vezes menos 2. Isso dá 4 positivo. O menos 4 vezes 4 vezes 0, multiplicou por 0, vai dar 0. Tá? Então, vai ficar 4 mais 0 dentro da raiz quadrada. E 4 mais 0 dentro da raiz quadrada, é a raiz quadrada de 4. Tá bom? Então, dividido por 2 vezes 4, lá embaixo, que dá 8. Agora, eu vou achar as duas raízes. Primeiro, eu uso mais. Fica 2 mais o resultado da raiz quadrada de 4. Ou seja, um número que vezes ele mesmo é 4, só pode ser 2. Então, vai ficar na parte de cima, 2 mais 2. dividido por 8 embaixo. Em cima, 2 mais 2 é 4. 4 dividido por 8 vai dar uma fração, tá? Essa fração, o máximo que a gente consegue fazer é simplificar ela, dividindo em cima por 4 e embaixo também por 4. E aí, a gente acha a fração 1 sobre 2, ou a fração meio, tá? Que 4 dividido por 4 dá 1 na parte de cima. E 8 dividido por 4 dá 2 na parte de baixo. A outra raiz é esse mesmo cálculo, só que onde tem o mais lá em cima, a gente vai usar o menos. Então, vai ficar 2 menos 2 sobre 8, né? Ou dividido por 8. 2 menos 2 dá 0. E 0 dividido por 8 vai dar 0, tá? Então, as raízes dessa equação é a fração meio e 0. Prontinho. Mas aí você pode me perguntar, Professor, e se a fração for completa? Olha só, a gente tem aqui o caso para a completa também. Nesse caso, né? Já vamos ali direto procurar quem são os coeficientes dessa equação. O A é 2, que é o que multiplica o x ao quadrado. O B é 4 positivo, que é o que multiplica x. O C é o que não tem letra, é o termo independente, é o menos 6. Joga tudo isso dentro da fórmula, tá bom? Como a gente acabou de ver, vou avançar um pouquinho para a gente já ver dentro da fórmula. Olha só. Pronto. É só olhar ali. Onde tinha B, eu troquei por 4. Onde tinha A, eu troquei por 2. Onde tinha C, eu troquei por menos 6. Tá bom? E aí, fazendo todas essas contas aí. Aqui, ó. Vamos lá. 4 elevado a 2, dentro da raiz, é 4 vezes 4, que dá 16. Menos 4 vezes 2, dá menos 8. Menos 8 vezes menos 6, dá 48 positivo. Então, dentro da raiz quadrada, fica 16 mais 48. Embaixo ficou 2 vezes 2, dá 4. Tá bom? Aquela raiz ali de 16 mais 48, 16 mais 48 dá 64. Então, aquilo ali é a raiz quadrada de 64. Tá bom? Que é 8. Porque 8, porque 8 vezes 8 é 64. Tá? Para achar uma raiz, pega aquele mais ou menos, usa o mais. Olha só. Então, fica menos 4 mais 8. Uma dívida de 4 e você tem 8. Você paga a dívida e ele sobra 4. É positivo. 4 dividido por 4 dá 1. E a outra é uma conta parecida, só que ali em cima, onde tem o mais, a gente usa o menos. Tá? Então, fica uma dívida de 4 com uma dívida de 8. Menos 4 com menos 8. Juntando essas dívidas, dá uma dívida de 12. Uma dívida de 12 dividida em 4 vezes. Você vai ter uma dívida de 3 em cada vez. Então, vai dar a outra raiz, x igual a menos 3. Então, veja que a fórmula de Bhaskara, ela resolve qualquer equação do segundo grau. Não importa o tipo de equação. Tá bom? Faz aquela avaliaçãozinha, o que você entendeu dessa aula. Grava um áudio. Comenta o que você conseguiu aprender. Tá bom? E você pode usar depois para poder relembrar dessas coisas quando você precisar. Certo? Curtiu a nossa aula? A gente aqui curtiu bastante. Mas a gente vai ficar por aqui. Tá bom? Desde já até a próxima. Não esquece. Matemática nunca foi problema. Tá bom? Matemática sempre foi solução. É isso aí. Valeu. Bye, bye.